Bom, nessa segunda parte, então, a gente vai aprender a fazer o cálculo de DDP da pilha, né, a diferença de potencial da pilha. Os metais que fazem parte de uma reação de óxido redução têm uma tendência a ceder ou receber elétrons. Essa tendência é determinada pelo potencial de eletrodo, medida em volts. Quanto maior for a medida do potencial de oxidação, maior é a tendência do metal a ceder elétrons. Quanto maior for a medida do potencial de redução, maior a tendência do metal a ganhar elétrons. Esse potencial, ele geralmente é medido aí nessa NTP, né, nas condições normais de pressão e temperatura, ou seja, um ATM 25 graus, a solução de 1 mol por litro. Sendo assim, nessas condições, ele é chamado, então, de potencial normal de eletrodo, tá? Então, o eletrodo padrão, a gente costuma chamar. Esse potencial, ele é medido tomando-se como referencial a um eletrodo de hidrogênio, que a ele foi atribuído, então, experimentalmente, aí, o valor de potencial de 0 volts. Então, aqui nós temos uma tabela de potencial de redução, porque a gente pode observar que todos aqui são íons, elétrons que estão ganhando elétrons e se transformando em metais, né? Então, íon lítio ganhando elétrons e se transformando em lítio metálico, né? Ou seja, lítio com NOx zero, tá? Então, o potencial de redução do lítio, por exemplo, é de menos 3, 0, 4, 5 volts, né? Então, é um potencial de redução baixinho. Aí, nós temos lá, por exemplo, o ferro, que tem o ferro, o íon ferro 3+, recebendo 3 elétrons, se tornará ferro metálico, potencial de redução do ferro de menos 0,036 volts, né? Então, ainda, né? Aumentou um pouquinho esse potencial de redução, né? Aí, ó, tem o hidrogênio, que é 0 volts. Aí, vamos lá, por exemplo, para o ferro 3+, né? Vamos para o cobre, o cobre que a gente já conhece da pilha de Daniel. Então, o cobre mais 2 recebe 2 elétrons, transformando no cobre metálico. O potencial de redução do cobre, então, é de mais 0,34 volts. Bom, esses dados são extremamente importantes e a gente tem que observar o seguinte, que aqui nós temos uma tabela de potencial de redução, né? Então, o valor, por exemplo, do zinco, íon zinco mais 2, mais os 2 elétrons, se transformando em zinco metálico, é de 0,76 para redução. Então, o zinco só vai reduzir com metais que tenham um potencial de redução menor que ele, né? Então, ou seja, para cima da tabela aqui. Então, ele só vai reduzir com quem tiver valores menores que ele. No entanto, se ele estiver, por exemplo, com o cobre, que a gente já fez a pilha de Daniel, que é com o cobre, o cobre tem um potencial de redução maior do que o zinco. Portanto, o zinco reduz e o cobre reduz e o zinco irá oxidar-se, né? Então, como o zinco irá oxidar-se, essa reação, então, vai virar ao contrário. Nós teremos o zinco metálico, o zinco de NOC zero se tornando zinco e o zinco mais 2, mais 2 elétrons. E esse potencial daí vai se tornar potencial de oxidação e vai valer mais 0,76. Então, ocorre a inversão completa da reação, inclusive do sinal, do valor numérico. Vamos lá. Para a pilha de Daniel, então, os potenciais são o zinco mais 2, mais os 2 elétrons, né? Se transformando em zinco metálico, aqui está como potencial de redução. Então, o cobre, íon cobre mais 2 elétrons, está transformado em cobre metálico, ou cobre de NOC zero. O potencial de redução de mais 0,34. E o que vai acontecer? Nós comparando, a gente comparando esses valores, a gente vai ver que o potencial de redução do cobre é muito maior do que o potencial de redução do zinco. Então, o cobre ganha. O cobre é que vai receber elétrons, porque tem um valor numérico maior. Então, o cobre recebe elétrons, se reduz, né? E o zinco ao contrário. O zinco a gente tem que inverter a equação, que o zinco metálico, lembra lá o zinco do eletrodo lá, de metalzinho, vai perdendo elétrons para passar para o sistema, né? Para tornar isso a energia elétrica lá passando no fio condutor, e vai pulando o zinco mais 2 para a solução. Então, ele vai formando zinco mais 2, né? Íon zinco mais 2, mais os dois elétrons para correr no sistema. Então, ele inverte. Então, ele é que sofre a oxidação. Então, o potencial dele é o potencial de oxidação. Então, como inverteu a equação, ele é o de oxidação e inverte também o sinal do valor numérico. Com isso, então, cortamos os elétrons, já que não precisa balancear, porque estão dois para lá, dois para cá. Só corta os elétrons, sobra o zinco metálico para o lado de cada reação, e o zinco, o íon cobre 2+, e aí se transformará, então, no zinco mais 2, mais o cobre metálico, tá? Conhecendo as seguintes semirreações e seus potenciais padrão de redução abaixo, determina a DTP da pilha formada pelos eletrodos indicados. Então, nós temos aqui um íon de estanho, né? Mais 2, mais 2 elétrons se transformando em estanho metálico, com potencial de redução de 0,14 volts negativos. A prata, mais 1, mais 1 elétron, transformando-se aqui em prata metálica, ou seja, nox zero, com potencial de eletrodo aqui de mais 0,80. Então, observando os dois eletrodos, a gente logo percebe quem é o maior, que é o maior redutor. Então, é aquele que tem maior potencial de redução, ou seja, ele irá receber eletros do outro que tem potencial menor, né? Então, nós teremos que inverter a equação do estanho, né? Por ter o potencial de redução menor, né? Então, ele vai oxidar. Então, a prata, só para redução, o estanho vai oxidar. Então, invertemos a equação do estanho, né? E inverte também o sinal de menos 14 para mais 14. Somando, então, os dois potenciais de redução, né? Nós teremos ali, então, o potencial de redução, uma DDP de mais 0,94 volts. Ou seja, essa pilha, ela produz, né? Uma diferença de potencial aí em volts menor do que a pilha de Daniel, tá? Esse outro exercício, ele diz respeito, né? A uma situação de oxirredução, não para uma apresentação de uma pilha, né? Mas uma situação que pode ocorrer no cotidiano. O ácido ascórbico, mais conhecido por vitamina C, é uma substância que apresenta atividade redoxa, ou seja, acontece uma oxirredução. Sendo o potencial de redução do ácido ascórbico no pH 7, pH neutro, igual a 0,06 volts, podemos compará-lo com outras substâncias conhecidas, cujos potenciais de redução a 7, o pH 7, né? Mesmo o pH neutro, são também apresentados. Então, ali tem o potencial de redução do oxigênio e do hidrogênio junto, formando, então, ali a água líquida, né? E com potencial de redução de 0,81 volts, tá? Então, nessa primeira equação, nós temos um potencial de 0,16 volts. O ferro tem um potencial de oxidação ali, ó, ferro mais 3, ganhando um elétron, transformando em ferro mais 2, com potencial de redução de 0,77 volts. O hidrogênio, ganhando elétron, vai se transformar em gás hidrogênio, né? E ele tem um potencial de redução de menos 42 volts, 0,42 volts. E aí pergunta, com base nessas informações, podemos afirmar que o ácido ascórbico deve ser capaz de... É, ó, tem que lembrar que o ácido ascórbico tem um potencial de eletrodo ali de 0,06 volts, ou seja, é pequeno, né? Então, qualquer valor ali positivo acima disso, né, irá reduzir, né? Então, ele tá perguntando aqui, ó, se o ácido ascórbico, com base nessas informações, podemos afirmar que o ácido ascórbico deve ser capaz de... Será que o ácido ascórbico é capaz de reduzir o íon ferro mais 3? Olha lá, ele vai reduzir o íon ferro mais 3, e é verdade, ele é capaz, sim, de reduzir. Por quê? Se nós fizermos a comparação do potencial de redução do ferro, que tem um valor numérico de 0,77 volts, a gente vai ver que o valor numérico do potencial de redução do ácido ascórbico é de 0,06. Então, quem que vai ter o poder de redução? O ferro. Então, o ferro irá reduzir, né? Então, será que o ácido ascórbico tem o poder de fazer a redução do ferro? Ou seja, reduzir o íon ferro? E é isso mesmo, né? Ele vai reduzir o íon ferro, com certeza. Considere as seguintes semirreações dos potenciais normais de redução. Então, nós temos ali, de novo, um potencial de redução do níquel de menos 0,25 volts. E do ouro, do íon ouro, mais 3 elétrons, reduzindo a ouro metálico, com potencial de mais 1,5 volts. Então, o potencial da pilha formada pela junção das duas semirreações é quanto? Veja bem, esse exercício, então, ele traz pra você, de novo, né? Os valores de potencial de redução. Você tem que escolher aquele que é maior. Aquele que é maior irá reduzir. E o outro irá oxidar. Então, o que vai oxidar, a gente tem que inverter a equação. Então, o níquel, como vai oxidar, porque tem o valor de potência de eletrodo menor, né? Então, ele que vai oxidar. Então, a gente inverte a reação, né? Invertemos a reação aqui, vai ficar níquel mais 2, mais 2 elétrons. Quando a gente vai fazer o balanceamento aqui, fazer a reação global, a gente observa que aqui a gente tem 2 elétrons e ali a gente tem 3. Então, a gente tem que fazer esse balanceamento, achar um multiplicador em comum entre eles, pra que os dois fiquem igual. Então, neste caso, a gente iria colocar uma certa quantidade de ouro para uma certa quantidade do níquel e seria da seguinte forma. A quantidade de ouro seria multiplicado por 2, né? Nós teríamos duas quantidades de ouro para três quantidades do níquel. Dessa forma, a gente iria multiplicar aqui o 2 vezes 3, daria 6 elétrons no ouro. E 3 vezes 2 aqui do níquel seriam 3, 6 elétrons também. Então, a gente consegue, dessa maneira, cortar os elétrons, né? E aí, fazer a reação global, que ficaria 2 íons ouro, mais 3 níquel, que vão render em 2 ouro metálico, né? Nox zero, mais 3 íon níquel mais 2. E o potencial de eletrodo também inverteu, né? No níquel, que era menos, tornou mais. E aí, a gente só soma, então, esses valores de potencial de redução. E a gente vai ter o valor de 1,75 volts. Bom, então, essa primeira parte, né? Que é a parte de pilha dentro da eletroquímica, a gente encerra agora. E aí, a gente vai fazer um terceiro vídeo agora, uma terceira videoaula, com a parte da eletrólise ainda, então, para concluir o estudo, então, da eletroquímica. E aí, a gente vai fazer um terceiro vídeo agora.